Estamos aqui começando mais um final de semana, sexta-feira. Eu me chamo Rosângela Reis, o motorista aqui tá concentrado. Jean Carlos. E vamos lá! Segue nós no Instagram, curte, compartilha, comenta e vem comigo. Promete, hein? Parece que tá lotado, meu Deus! O carro tem demais, deve estar atrasado. Essa correria! Opa, sai pra cá. Você vai? Tô ficando até bom, mano. Cadê a avenida, ó? A avenida tá ali. Opa, a mão na frente não pode. Como sempre, quem que já tá me esperando? Quem que já tá me esperando? Aê! Ó, tá lá dentro, ó. Vamos? Vamos, nós. Opa, opa. Tô embaçado aí. Meu Deus! É o céu! Ô, passar ali na frente, ali? Desbacteriza o pé direito, hein? Vem pro sábio direito aí. Tá bosta, tá dançando. Eee, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. A lâmpada queimou! Agora, o Jeanzinho vai subir. Ó, meu varal de roupa, gente. Põe muita chuva, tá na cozinha. Jeanzinho alcançou. Tá queimado? A gente nem tirou a máscara ainda. Aê! Tá queimado? Eu acho que não dá, não. Então, coloca de novo, vou ver se é mau contato. Eu não conto, amor. Ah, não. Ah, tirou o seu patinho. É minha pantupa, gente. Minha pantupa tá secando, porque a hora que entrou o frio, né? Esse bocal é horrível de coisa, de roscar. Roscou? Acende aqui? Vai. Trarararã. Queimou. Ó, ó, ó. Haja a luz. Tira de novo. Ixi, a luz. A luz não mortou. Paguei. Mora de novo. Quase houve luz. Vai. Pronto? Vai. Ah, ah, não. Ela tá queimando. Queimando. Coloca a outra aqui, ó. Pera aí. Vou pegar a outra. Não houve luz. Ah, lâmpada nova agora, vai. Cortando um parma. Sabe que a gente se deu nem o varal? Ó, cuidado com o varal. Já tava pedindo. Ai, caiu. Ai. Não deu, não? Não. Ah. Eu peguei o banquinho na minha. O banquinho. Olha aí, você tá de sapato? Tô. Não tô cansando não. Lá, amor de Deus. Tá legal, cê? Não, eu? É, você é maior, bem. Tá, vai. Meu Deus. Tô gravando já. Meu Deus. Deixa eu tirar o meu direito. Deixa eu tirar o sarro em mim, né? Vai, vai mais. Eu sou maior. Ó, ó, ó. Ai, meus pernos. Tô nem levantado. Só um. Ô, botãozinho ruim. Vou ter que ir com mais escada, bem. Não tem jeito não. Errou as canas. É. Só tudo bem. Vou ter que ir com mais escada, bem. Tá enroscando. Tira não. É. Fala. Não, o bocal que é ruim. Eu não dei conta. Teve que subir num banco. Mas vamos ver se agora haja luz. Houve luz. Vamos ter nova. Haja luz. Mas doeu um sartuí. A gambiarra. A gambiarra. Eu acabei de ir a ser noiva. A gambiarra. Agora você desce aí. Ai, Jesus. Olha, você é doido, hein? Não, 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 certo. Banquinho forte. Banquinho forte. Já é sábado. Então, e vamos ficar de roupa pra nós. Como sempre, servir a Deus, né? Bora. Quando é outro dia, então, meu nome é Rosângela Reis. Eu sou Jean Carlos de Máscara. E eu sou Rebeca de Oliveira. Toda de zebra. E vamos lá pra mais um dia. Mais uma tarde. Jean Carlos de Máscara. Vamos lá pro baú. É. Jean Carlos de Máscara. Ah, não. Pelo amor de Deus. Vamos lá, né? Opa. Freou. Só glória. Vem de cá. Sussi. Quem é? Vamos ver a mão que eu conheço. Lembra dele? Cadê o que deu? Chegou. 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 Jean Carlos de Máscara. Rebeca de zebra. E eu de Máscara. E bizurro. Isso é mais. Isso. Isso deu certo, não? Não. Eu falo a cada casa do meu irmãozinho. Vê aqui esse carro aí. Não é porque tu pegou na garagem, tá? Não é porque tu pegou na garagem, não, tá? Chegou. Chega pra frente. Chegamos, gente. Aí. Tá passando o carro do ovo, da batata doce. A Rebeca listrada. Acabou de chá. Rebeca. O que aconteceu? O que aconteceu? O pacote se entrou na saia. Não. Olha a cabecinha dele aqui, gente. Não. Eu tô violando ele indo. Eu tô segurando a bichinha que é longa, né? Ah, é onde tá? Chegamos. Igreja vazia. Jean chegando ali. Só glória. É isso aí. Hã? Rebequinha aqui. Vai. Nós somos pioneiros. Chegamos junto com o porteiro. Aqui na frente? Aqui. Segundo banco? Pertinho aqui? Então vamos, mãe. Eu rudio pra frente. Eu rudio pela frente. Eu rudio pela frente. Ó, defraguei lá. Não, não. Olha lá. Isso aqui é chiqueza. Dá pra você filmar um papai depois, vem. Você vai vir depois. Aí, ó. Que chique o ensaio. A mão sobe ali e todo mundo vê. Você foi lá? Não, tô filmando. Tô filmando a obra de arte aqui, ó. Legal, gostei. Quem enxerga, senta lá atrás. Quem enxerga pouco, senta aqui na frente, eu. A festa gloriosa. Perde até a voz. Santa paz a todos. Me chamo Rosângela Reis, como é outro dia. Esse aqui. Região Carlos. Espero que a gente venha pra mim fácil. Meu Deus. Eu não completo. Mas um dia falou, adeus e vambora. Vem com nós. Agora tudo escuro. Vamos ver a luz. A luz na minha cabeça. E assim termina mais um final de semana. Indo embora pra casa. Cadê a luz na cabeça dele aqui? Olha lá. Perdiou. Cadê a luz na cabeça da Rebeca aqui atrás? Cadê? Não tô vendo se eu tô te vendo. Você tá vendo? Amém. E assim foi. Cadê, gente? Tá tudo escuro. Aí, ó. Perdiou, hein? Indo embora. Depois de um culto maravilhoso também. Fiquem todos na santa paz. Opa. Do rei eterno. Tchau. Tchau.